Quando o duelo Donald Cerrone vs Conor McGregor foi anunciado em dezembro de 2019, avisei aqui no canal do Sexto Round que não haveria trash talk e nem animosidade. E foi isso que aconteceu, chegou ao ponto do McGregor exigir que um jornalista pedisse desculpas por ter dito que o cowboy não era um desafio legítimo. Muito simples, Cerrone é respeitoso, não costuma responder nem quem o provoca e foi escolhido a dedo por McGregor por um motivo bem específico. Era uma luta contra um cara de nome, quilometragem alta, sendo nocauteado em sequência, que já passou do auge há muito tempo, logo no momento em que McGregor mais precisava de uma vitória pra recobrar a confiança. Atacar o Cerrone seria atacar a sua própria escolha, seria evidenciar fraqueza no momento em que ele facilmente poderia ter pensado o Tony Ferguson ou o Justin Gates. Mais de um ano se passou e hoje, na coletiva de imprensa pré-UFC 257, o que vimos? Mais um verdadeiro show de compadres. Quatro dos melhores pesos leves do planeta estavam no palco e, além de desviarem de todas as cascas de bananas jogadas pelos jornalistas, os caras se elogiaram e se respeitaram de uma forma que causou estranheza, afinal, era uma coletiva com o Conor McGregor. 500 mil pessoas sintonizaram ao vivo só no canal oficial do UFC no YouTube e tenho certeza que boa parte dessa gente saiu frustrada. McGregor virou o indivíduo mais bem pago da história do MMA por ser caótico, gerar drama, tirar emoção, fazer o público amá-lo ou odiá-lo, mas não conseguir evitá-lo. E quando ele não entrega esse tipo de entretenimento, como quando tomou o cinturão de José Aldo na Irlanda, iniciou uma guerra de garrafas d'água com a equipe de Nate Diaz, ameaçou tacar uma cadeira em Eddie Alvarez, se vestiu de al-chapo pra encarar dos anjos ou xingou a família inteira do Habib, você vê o público chiando nas redes sociais, reclamando que tá morno demais, que o cara não é mais o mesmo e etc. Entendam bem, drama, fofoca, controversa e treta só vende muito bem porque todos nós, nem que seja lá no fundo, gostamos um pouco de caos. Mas nesse caso aqui, acho que também é um sinal dos tempos. McGregor já tá com 32 anos, dois filhos, mais maduro, é dono de algumas empresas, fez muita besteira e por isso levou processos grandes, tá com a vida ganha e grana e fama não são mais novidade há muito tempo. Tem aquele meme do rapper Jay-Z no início da carreira lotado de correntes de ouro, joias, brincos, anéis pra mostrar ao público que chegou lá e hoje praticamente um bilionário em dólar usando calça jeans e camiseta básica. McGregor parece sim ter perdido um pouco a necessidade de se autoafirmar a todo momento através da ostentação. Mas também a raposa perde o pelo, mas não perde o instinto. Ele deixou um pequeno jab nesse sentido no Dana White, disse que é mais rico que o patrão. E aí vem o segundo ponto, quem ele considera uma ameaça? Quem ele considera competição? Pode ser que no momento seja o Dana White, pelo patrimônio e o poder que tem sobre ele. E caras como Hooker, Chandler e Poré, que ganham, sei lá, 200, 300, 400 mil dólares por luta, não. Essa dinâmica dele não se sentir ameaçado ficou muito clara quando todos à mesa o elogiaram. Olha só, Hooker já tinha dito antes da coletiva de imprensa que torcia para que a ira do McGregor não se voltasse contra ele. Chandler, que é um rapaz super educado e está chegando agora na empresa, reconheceu o tamanho do cara e disse que todos ali têm mais visibilidade graças ao McGregor. Poré mal disse que quer vencer a luta no próximo sábado. McGregor, em cima de um pedestal, agradeceu a todos e se portou praticamente como o chefe deles, o líder do vestiário. Claro, isso pode acabar virando uma tremenda armadilha, subestimar os caras que não têm tanta expressão e apanhar deles dentro do octógono. Essa, aliás, pode acabar se provando uma bela estratégia para driblá-lo e evitar todo aquele assédio, aquela pressão psicológica que ele faz antes da luta contra a Stock. Mas chamo atenção para um detalhe. McGregor não deixou de ser aquela figura caótica. Ele sempre será aquele cara. Só que agora, sentado no topo da montanha, ainda mais com o Habib com o pé para fora do esporte, ele simplesmente não precisa mais correr atrás, manufaturar conflito para gerar boas oportunidades. Mas vocês podem ter certeza que quando aparecer alguém que não o respeite mais, esse McGregor humildão de hoje escorre pelas pernas em dois segundos e ele volta a rodar a baiana. Ele só precisa se sentir ameaçado e por isso que combinado com José Aldo, Neite Dias, Habib Nurmagomedov ou Floyd Mayweather tem tanta química, vende tão bem. Em outras palavras, Animal Selvagem precisa ter o território invadido para mostrar as presas. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa coletiva de imprensa meio água com açúcar? Não acham curioso que o mesmo pessoal que quer o esporte com respeito, mentalidade de samurai, também está pedindo mais entretenimento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Quem quiser virar membro do sexto round agora em janeiro, está concorrendo a seis camisas como essa aqui, a luva da PFL autografada pelo Nathan Schultz, par dessa aqui que está no cenário, e é um boneco também oficial que está lá na loja do UFC nos Estados Unidos, do Brock Lesnar, ex-campeão peso pesado, e também participa da live do sexto round, live dos membros, nesse sábado, às 5 horas da tarde. Definiu o horário, 17 horas. Vamos fazer uma prévia legal aí do UFC 257, vou responder as perguntas dos membros do canal. A live é ao vivo, quem quiser assistir vai estar aqui no canal, mas ali no chat do lado eu vou interagir com os membros, porque é o pessoal que está doando seu tempo, seu dinheiro, para financiar o canal do sexto round, e todo esse conteúdo extra é graças a ele. Então, preciso retribuir aí toda essa moral. Membros, 5 horas da tarde, no sábado, conto com a presença de vocês, para a gente conversar e eu responder as perguntas de vocês sobre o UFC 257. Ah, ontem à noite rolaram dois vídeos aqui no canal. A resenha sobre a vitória do Michael Chiesa sobre o Neil Magny, feita pelo Lucas Carrano, vai aparecer aqui embaixo, e a minha prévia para Conor McGregor vs Dustin Poirier. Eu analiso o casamento, o encaixe técnico entre eles, e vocês podem conferir no link aqui de cima. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre. e até a próxima.